Bom galerinha, quer saber tudo sobre o seu pet? Inscrevam-se no meu canal Quer receber vídeos todas as semanas? Clique aqui no sininho E aí galerinha da Pet Verde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raça Border Collie É uma raça que nunca será agressiva Tem muita energia, inteligência E é ótima para trabalho em campo O Border Collie deve seu nome à região de pequenos vales Dos border na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra Onde a raça se desenvolveu graças aos pastores Em 1873, houve o primeiro campeonato de cães pastores Para testar alguns cães que apresentavam uma habilidade Em cercar o rebanho e conduzi-lo de forma silenciosa e eficiente Neste evento, um cão chamado Remp destacou-se muito Gerando um considerável número de descendentes Favorecendo assim, indiretamente O surgimento dos primeiros Border Collies Bom galerinha, 5 dicas sobre o Border Collie É um animal muito atlético Ama brincadeiras, muito dócil Fácil de adestrar E é desconfiado com pessoas estranhas Como é um animal que tem muita energia Precisa levar passear todos os dias Se você tem um quintal grande, brinque muito com ele Pelo menos uns 40 minutos por dia Tenha cuidado com o seu pelo O pelo precisa ser escovado 3 vezes na semana Alguns cuidados do Border Collie Como desplasia de quadril Atrofia progressiva da retina Surdez E vermelhidões A altura do macho 45 a 55 centímetros A fêmea De 45 a 50 centímetros E peso Macho 20 a 22 quilos A fêmea De 18 a 20 quilos Idade De 12 a 15 anos Você acredita que quando morremos vamos para o céu? Eu vou estar lá muito antes que qualquer um de vocês Bom galera, gostaram do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe Dê o seu joinha E inscreva-se no meu canal Acesse o meu canal do Youtube E veja mais dicas sobre o seu pet Obrigado Obrigado Dê o seu petrinho Dê o seu petrinho Dê o seu petrinho Dê o seu petrinho Legenda por Sônia Ruberti